Olá meninas, trazendo mais um vídeo para o canal, sou a Sil e nesse canal a gente vai falar sobre cabelos e tudo relacionado ao universo feminino. Pois então minha gente, já estou aqui, meu cabelo está sujo, isso mesmo. Olha só, o bichinho nem balança, viu? Pois é, porque gente, hoje eu vou fazer uma etapa de tratamento e eu queria gravar para mostrar a vocês. Gente, eu vou fazer uso desse produtinho aqui, olha só. Esse produto aqui gente, é o acidificante, esse aqui é da linha White Care, que por sinal eu gosto muito, porque eu tive uma fase do meu cabelo que nada dava resultado e isso aqui, ó, foi como uma lupa. Se vocês não sabem, o acidificante é indicado, gente, para aquele cabelo que nada mais dá jeito. Sabe aquele cabelo poroso que você faz uma etapa hoje do cronograma, você usa sua melhor máscara e quando é amanhã, parece que você não fez nada. Então seu cabelo, ele pode estar poroso, o PH pode estar desregulado. Aí que vai entrar o acidificante. O acidificante, gente, ele é indicado para cabelos fragilizados e poroso. Se você fez uma descolaração, né, que a gente sabe que agride muito a fibra capilar, é super indicado usar o acidificante. Se o acidificante é uma química, não, gente. O acidificante é um tratamento, ele vai tratar, ele vai regular o PH do seu cabelo. Até onde a gente sabe, o PH do cabelo varia, né, de 3,5 a 5,5, se eu não estou enganada. Então, se ele desregular, o que vai acontecer, né, o cabelo ele vai ficar poroso, ele vai ficar aquele cabelo sem brilho, opaco. E aí, gente, o acidificante vai entrar para resolver essa situação. Esse acidificante da Easy Care, gente, ele é vegano, viu? Ele tem ativo 100% natural, tá certo? Então, ele é super indicado para processos químicos. Olha só, como vocês sabem, eu faço uso de ENE. E quando eu estava naquele processo de alisamento, que foi mudando a estrutura do cabelo, teve uma fase que o meu cabelo, ele ficou extremamente poroso. Fazia tapa de cronograma, usava reparador de pontas, usava máscaras profissionais. E quando era depois, o cabelo estava do mesmo jeito. Aí, eu entrei com o acidificante, meu problema foi resolvido. Então, gente, o cabelo, ele precisa desse tratamento. E hoje, estou sentindo a necessidade que o meu cabelo está precisando, e aí eu vou fazer. Lembrando a vocês, meu cabelo está aqui sujo, eu vou usar o acidificante e venham falar a vocês. Esse acidificante, gente, é super tranquilo para usar. A gente vai lavar o cabelo com um shampoo de costume, né? O shampoo da sua preferência vai deixar de 5 a 10 minutos. E aí, depois, você vem com uma máscara de sua preferência. Por que uma máscara? Porque pode ter cabelos que possam ficar ressecados após o uso do acidificante, certo? Isso não é uma regra. O meu cabelo, ele não fica ressecado após o uso do acidificante. Já teve vezes de usar o acidificante e não fazer nenhuma etapa. E teve vezes de usar o acidificante e usar a máscara e está tudo certo. Então, eu vou usar e venho mostrar a vocês o resultado no meu cabelo, viu? O bichinho está aqui, ó, sujo. Pois então, né? E aí, eu vou aproveitar e aí venho mostrar a vocês, viu? E olha só, meninas, voltei, já lavei o cabelo, olha só, está aqui lavado. Já retirei o excesso de água e agora eu vou gravar mostrando a vocês, é, usando o acidificante. Vou te procurar no peixe aqui, né? Eu já estou com o cabelo desembaraçado, ele tem essa tampinha, ó. Ai, está lacrado. E aí, olha só. Olha isso, gente. Ele tem um cheirinho, tá? Um cheirinho assim, bom, sabe? Não é ruim, não. E aí, você começa a aplicar. Você vai emolvando o cabelo, você já sente, sabe? Uma emoliência nos fios, ó. Olha isso. Ele pede para ficar 5 a 10 minutos, eu vou deixar 10 minutinhos. E aí, eu vou tirar, tá? Vou fazer uso da máscara. E aí, depois eu volto com eles já sequinho, tá? Para vocês verem como ficou, tá certo? Voltei, meninas, como prometido. Já fiz a etapa, retirei o acidificante, coloquei uma máscara de hidratação, deixei o tempo indicado, que o fabricante recomenda, certo? E aí, agora eu estou aqui com o meu cabelo seco, gente. Olha só. Agora sim, o cabelo balança, né? Olha isso, gente. E lembrando a vocês que eu sou enezada, então meu cabelo está seco, sem nenhuma fonte de calor. Isso mesmo. Não coloquei chapinha, não coloquei secador, não coloquei escova secadora, nada do tipo, e nem tô canela. Simplesmente ele secou. E aí, eu falei, vou terminar de gravar o vídeo para mostrar as meninas, certo? Mas antes de tudo, gente, olha só, quero dizer a você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ajuda esse canal a crescer. Eu vou ficar muito grata. Se você já é inscrita, ativa as notificações aí para não perder nenhum vídeo que eu lançar aqui, tá certo? E olha só, deixa seu like aí, deixa seu comentário, fala se você está gostando. E voltando a falar do acidificante, né? Sentir, gente, uma emoliência nos fios, sentir o cabelo super, sabe, nutrido. A gente sente, assim, uma nutrição nos cabelos, uma emoliência. Os fios, eles ficam mais leve, você sente uma leveza realmente nos fios. Então, se você está sentindo seu cabelo seco, poroso, colocou aquela máscara top que você tem aí e nem deu a mínima, não deu resultado, colocou uma máscara profissional e o cabelo não fez nada de diferente, então o seu cabelo está precisando regular o pH, tá certo? Como eu disse, tem vários mais acidificantes no mercado para você aí escolher. Então, é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá certo? E se quiser sugestão de mais algum vídeo, coloca aí nos comentários também. Bora interagir comigo, eu vou ficar muito feliz, tá certo? Espero de verdade. Olha só, gente, olha, olha isso. Ó, o cabelo está super macio, super macio, tão gostoso de tocar, sabe, tão gostoso. As pontas, eu caprichei, gente, nas pontas também, olha só, ó. Você não sente aquela aspereza nas pontas, tá? Então, é isso. Cheio!